O século XIX chinês constituiu um período pouco edificante para as potências ocidentais imperialistas que se degladeavam entre si para dividir e submeter a China aos seus interesses. As guerras do ópio que ocuparam os comerciantes ingleses e as suas tropas foram uma vergonha que atravessou o século e que ainda hoje é lembrada. Outro período sombrio do século XIX foi o denominado tráfico dos culos. Esta questão ombriou em infâmia com as guerras do ópio, mas incluiu mais países no enxuvalho que não só a Inglaterra. Os Estados Unidos, que tinham saído quase em colmos das guerras do ópio, mergulharam no tráfico de culos, tal como franceses e outros, transformando o que parecia ser um fluxo normal. de imigração chinesa para o estrangeiro, num processo que se assemelhava perigosamente ao tráfico de escravos que a própria Inglaterra se tinha encarregado de fazer abolir, policiando os mares por meio mundo nesse mesmo século. A semelhança era demasiado gritante para passar sem reparo. Quem denunciou a questão foi, como se sabe, o nosso Eça de Queiroz. Enquanto cónsul de Portugal, em Cuba, quando se apercebeu que um jovem médico chinês era obrigado a trabalhar como se escravo fosse nos infestados canabiais do açúcar da ilha. O ministro Andrade Corvo pegou na questão e mandou abolir o tráfico que tinha como foco principal aqui Macau. As companhias que traficavam não eram portuguesas, mas Portugal acabou por figurar como réu, apontado por nada fazer para ofestar às levas de culis que voluntariamente ou à força eram embarcadas na colónia portuguesa da China, com destino principalmente às Américas, mas também aqui e mais perto, à Indonésia, à Malásia, à Bermânia e à Austrália. Temos que convir que Macau foi fazendo ouvidos de mercador aos apelos internacionais enquanto pôde. E só lá para finais do século XIX é que acabou de uma vez por todas com a situação. Tudo isto é mais ou menos conhecido dos livros de história, mas neste ponto ocorre uma pergunta. E a China, senhores, por que não denunciou ela própria a situação? Que proteção dava aos seus nacionais para ser preciso um português, essa de Queiroz, levar as autoridades a atuar? Em essa e outras perguntas, procura responder o professor Yin-Cheng Wang. Neste livro, Coolies and Mandarin, baseado em documentação que consultou na Austrália, em Taiwan, na Inglaterra, nos Estados Unidos e, claro, na China. Tentou formar um quadro coerente sobre a política consular da dinastia Xing para os seus nacionais que trabalhavam no estrangeiro. Até que ponto os mandarins conheciam os seus problemas? Até que ponto lhes garantiam proteção do Estado? Daí o título de Coolies e Mandarins, que deu ao livro. Esta questão dos Coolies tem sido largamente estudada por académicos de todo o mundo. Mas o que este livro tem de pioneiro é que aborda o problema de dentro para fora, ou seja, observando a questão do ângulo chinês, ou seja, ainda vendo a questão do ponto de vista da política oficial da China relativamente às suas comunidades ultramarinas. Nestas, claro, que se incluíam não só os Coolies, mas outras classes. Os comerciantes que integravam as colónias chinesas, nomeadamente nas nascentes Austrália e Nova Zelândia, mas também nos Estados Unidos e Canadá, eram um setor de importância capital. A forma como eram tratados pelo Império poderá ter contribuído para que tivessem sido eles os principais motores da Revolução Republicana, que pôs fim ao Império em 10 de outubro de 1911. E, bom, falta referir que o autor, Ying Jing Wang, é docente de História da Universidade de Adelaide, na Austrália, e tem tratado esta temática em livros sobre a chancela da Singapore University Press. Este livro é também da Singapore University Press e foi dado à estampa em 1985. O seu título original é, como disse, Coolies and Mandarines. Para a semana, com mais livros e mais autores.